Questões sobre sinalização viária. Qual é a sinalização horizontal? Lembrando que sinalização horizontal é aquela que vem em forma de pintura no solo, no pavimento, no asfalto. Qualquer pintura no pavimento, qualquer não. As pinturas que são relacionadas à sinalização de trânsito. Elas são consideradas sinalização horizontal. Pintou aquilo no pavimento, é sinalização horizontal. Enquanto as placas, é sinalização vertical. Então, qual é a sinalização horizontal aplicada na pista ou aqui está aplicada nas pistas de sentido duplo, sentido duplo, com mais de 7 metros de largura, que proíbe a ultrapassagem. Cara, tem um monte de informação aqui. Isso aqui é para quem estudou mesmo. Primeiro, tem que saber que sinalização horizontal é aquela que vem em forma de pintura no asfalto. Aplicada na pista, aí é óbvio, porque a horizontal é aplicada na pista. De sentido duplo, isso aqui já muda alguma coisa. Já altera alguma coisa aqui no nosso entendimento. Com mais de 7 metros de largura, olha só. Aqui que é a grande maldade. E proíbe a ultrapassagem. Vamos lá? Sentido duplo. Sentido duplo. Sinalização horizontal, que é aquela que vai em forma de pintura no pavimento, na pista, no asfalto. De sentido duplo, ela é de cor amarela. Se for de sentido único, é de cor branca. Essa é a primeira coisa que você precisa guardar. Sinalização horizontal de cor amarela, sentido duplo. De cor branca, sentido único. Então vamos lá. Amarela, que serve. Branca, está fora, já eliminei. Amarela, está. Branca, está fora, já eliminei. Só com essa informação aqui, o sentido duplo, eu já eliminei a B e a D. Porque a B e a D falavam branca. E não é branca, é amarela. Toda vez que eu sou sentido duplo, é amarela. Guarde isso. Proíbe a ultrapassagem, é linha contínua. Cadê? Linha contínua. E aqui linha contínua. Aí já não ajudou em nada. Tanto uma quanto a outra serve como resposta. Agora isso aqui é que vai fazer a diferença. Mais de 7 metros de largura. Quando a pista tem até 7 metros de largura, ela usa a marca, aqui está escrito manca, tem que corrigir isso aqui também. Marca longitudinal amarela, beleza, do tipo simples, que é uma linha só. Isso em pista com até 7 metros de largura. Mas se a pista tiver mais de 7 metros de largura, é a marca longitudinal amarela do tipo dupla. Aí são duas linhas. Uma do lado da outra, sim. Ficou torto aqui, mas vocês entenderam, não é? São duas linhas, uma do lado da outra. Duas. Quando for até 7 metros de largura, uma linha só resolve. Quando for mais de 7 metros de largura, tem que ser duas linhas. Então mais de 7 metros de largura, amarela do tipo dupla e contínua. Essa aqui é a resposta. Tinhosa essa questão. Ela explora o conhecimento mesmo. Se tiver dúvida em relação a isso, pergunte para o seu instrutor. Pergunte para mim, se você for meu aluno, lá pela plataforma de curso, que a gente vai explicar com mais detalhes. Mas aqui na interpretação da questão, já deu para fazer uma mini aula. lá, aí, tá? Tá? Tá?